Sucesso na Banda Bem Porroserim e Vota Vota! Sexta-cheira começou Não é meu aniversário, mas tem docinho de toda cor Sexta-cheira vai rolar Todo mundo muito doido e não tem hora pra acabar Aluguei uma casa pra fazer a putaria Um garrafão de lança só pra começar o dia O preço segue cheio e a novinha tudo louca Confundir a farinha do churrasco outra coisa É Vota Vota! Sexta-cheira começou Não é meu aniversário, mas tem docinho de toda cor Sexta-cheira vai rolar Todo mundo muito doido e não tem hora pra acabar Sexta-cheira começou Não é meu aniversário, mas tem docinho de toda cor Sexta-cheira vai rolar Todo mundo muito doido e não tem hora pra acabar Sexta-cheira começou Não é meu aniversário, mas tem docinho de toda cor Sexta, cheira, vai gerar Todo mundo muito doido e não tem hora pra acabar Sexta, cheira, começou Não é meu aniversário, mas tem docinho de toda cor Sexta, cheira, vai gerar Todo mundo muito doido e não tem hora pra acabar Corta, menina! Abraço meus amigos, bem porros, eles tamo junto, bora aí! Isaac, uma escola! Abraço meus amigos, bem porros! E meu carro na viatura, mas tá cheio de bandida Daquelas que descem, que sobem, que quica 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 Do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Vai sentando Rapa do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Vai sentando com pressão Rapa do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Vai sentando com pressão Valeu Isaac Lima, é brinco Roserim O som do Paredal Aí tu desenha aí Valeu meu parceiro Rafael Campos Chama no meu brinco Roserim É diferente O som do meu brinco Roserim Não quer te desaim Paredal, metal, arte Paredal, comadinho Paredal, vale, enxergueira Mas o meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Eu vou te patrocinar Mas tem que dar o chão O meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Eu vou te patrocinar Mas tem que dar o chão Lá no camarote Eu tô bebendo a vontade Lá no camarote Eu tô bebendo a vontade Vai na maquininha Que hoje eu faço O chão, chão Vai na maquininha Que hoje eu faço O chão Ela quer se envolver Tá querendo o perigo Quer sentar nos malocas Quer sentar pros bandidos Tá loucona tarada Tá sentando chapada Representa novinha Andando aquela Eu tô louco Eu tô feliz O chão da tipazinha Eu tô louco Eu tô feliz O chão da tipazinha Eu vou sentando Os amigos Ficando pros galeados Eu vou sentando Os amigos Ficando pros galeados Bora meu parceiro Mas o meu bonde tá passando Novinha preste atenção Eu vou te patrocinar Mas tem que dar o cherecão O meu bonde tá passando Novinha preste atenção Eu vou te patrocinar Mas tem que dar o cherecão Lá no camarote Eu tô bebendo a vontade Lá no camarote Eu tô bebendo a vontade Lá na maquininha Que hoje eu faço Serecão Lá na maquininha Que hoje eu faço Serecão Ela quer se envolver Tá querendo o perigo Quer sentar nos malocas Quer sentar pros bandidos Tá loucona tarada Tá sentando chapada Representa a novinha Da tua aquela quica Eu tô louco Eu tô fris Lucona de vacina Tô louco Tô fris Lucona de vacina Vou sentar Os amigos Ficando pros galeados Vou sentar Os amigos Ficando pros galeados E você tá Os amigos Ficando pros galeados Vou sentar Cachorro Vou dar uma vacuna Vou dar cachorro Vou dar uma vacuna Vou sentar Os amigos Ficando pros galeados É bico Roseri E flaque Comunicação visual Vô glori Vigo no maridão Treme tudo Maridão JM Maridão das novinha Itabueiro Afentibulações Maridão do manjinha Puxa do seu patrão Maridão metal arte Gordinha das estrutura Piquis a bunda Aí tu design Cê quer ver tu De telefone Cê tem túnel Ela é swing É bem por roserim Tá diferente Tô perto dessa Vai, 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 vai Em quinta-feira é de lei TBT com a malvada Novinha saliente Ela que leva A seta dela Não senta Ela cavalga Tem fogo na bebe Vamos fechar o TBT Só com contada Na xereca Só com o TBT E o nosso TBT Só no trepa-trepa Só no trepa-trepa TBT tá com saudade Então toma na xereca Só no trepa-trepa Só no trepa-trepa Tem gente tá com saudade Toma na xereca Oh, do morim Barraíba do paredão Treve tudo Maridão jantabe Maridão das corvinhas De trabalho No norte Ele tem vogações Em quinta-feira é de lei TBT com a malvada Novinha saliente Ela que leva A seta dela Não senta Ela cavalga Tem fogo na bebe Vamos fechar o TBT Só com contada Na xereca Eu tenho saudades E o nosso TBT Só no trepa-trepa Só no trepa-trepa TBT tá com saudade Então toma na xereca Só no trepa-trepa Só no trepa-trepa TBT tá com saudade Então toma na xereca E só no trepa Eu disse Só no trepa-trepa TBT tá com saudade Eu disse Toma na xereca Só no trepa-trepa Só no trepa-trepa TBT tá com saudade Toma na xereca Só no trepa-trepa Só no trepa-trepa TBT tá com saudade E toma na xereca Só no trepa-trepa Só no trepa-trepa TBT tá com saudade E toma na xereca Rebento Roseri Engenheiro com alinhamento Homem da senha Equipador Quente do Sol A fábrica dos paredões Maridão Raimundo Pesquita Galarinho do Sol Com sangue Baladão Tão junto Horácio da salveira Para de prata Bebe por Roseri Faz tudo design TB Aventus Chicks Telecom Black B E Black Tis Oriolinho Metos De avião particular Eu vou pra Jureire Leva a mulherada Pra gente beber Tomar champanho Um uísque Dezoito anos Todo mundo louco É mesmo se apaixonando De avião particular Eu vou pra Jureire Leva a mulherada Pra gente beber Tomar champanho E uísque Dezoito anos Todo mundo bebo Outro se apaixonando E quando eu posto uma foto No meu Instagram A mulherada fica louca Pede meu WhatsApp E vira minha fã É top, é top, é top, é top, é top, é top, é top E no Instagram só aumenta o meu ibope É top, é top, é top, é top, é top, é top, é top Bonita e dinheirada Sou cara de sorte Cordinha de estrutura Chama, chama Bora meu pique, zambumba E o nível equipe jota som De avião particular Eu vou pra Jureire Leva a mulherada Pra gente beber Tomar champanho E uísque Dezoito anos Todo mundo louco É mesmo se apaixonando De avião particular Eu vou pra Jureire Leva a mulherada Pra gente beber Tomar champanho De uísque Dezoito anos Todo mundo louco Bebendo Se apaixonando E quando eu posto uma foto No meu Instagram A mulherada fica louca Pede meu WhatsApp E vira minha fã É top, é top, é top, é top, é top, é top, é top E no Instagram só aumenta o meu ibope É top, é top, é top, é top, é top, é top, é top Bonita e dinheirada Eu sou um cara de sorte É top, é top, é top, é top, é top, é top E no Instagram só aumenta o meu ibope Isso é top, é top, é top, é top, é top, é top, é top Bonita e dinheirada Eu sou um cara de sorte Adesso, gravações de tap, é top, é top, é top, é top Quando gravações de tap, é top, é top, é top, é top, é top É top, é top, é top, é top, é top, é top Olha meu parceiro É top, é top, é top, é top, é top É top, é top, é top, é top, é top, é top Foi só um story É top, é top, é top, é top É top, é top Erierada patients 우cações Enquanto a chuva cai, eita porra, bicha doida do caralho Você senta no gostoso, enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sua selvagem, coisa de imapé Lá do paque paque paque, porri, porri, porri A mão do jugo tá vã Pois são A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sua selvagem, coisa de imapé Lá do paque paque paque, porri, porri É bem por roserim Lá do paque paque, porri, porri 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 Bora, bem por roserim Vai pra parceira parceira da Vale Verde Mateusinho do cabaré Tiago Zemelho Eita porra, bicha doida do caralho Vai, desce no gostoso, enquanto a chuva cai Eita porra, bicha doida do caralho Vai rebolar gostoso, enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sua selvagem, coisa de imapé Lá do paque paque paque, porri, porri Lá do paque paque, porri, porri Lá do paque paque, porri Lá do paque paque, porri, porri Lá do paque paque, porri Lá do paque paque, porri Lá do 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 paque, porri Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, paquejado e rapariga Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, paquejado e rapariga Não posso ver uma festa que eu vou entrando Não posso ver um litro que eu vou secando Não posso ver uma boca que eu vou beijando E já são mais de trinta anos nesse ramo Eu vou fim de semana, entro com meu carro Ligato meu reboco, selo meu cavalo É sexta-feira e a bagaceira já começou É onde que eu bebo eu faço amor Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, paquejado e rapariga Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Olha, porró, paquejado e rapariga Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Olha, porró, paquejado e rapariga Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, paquejado e rapariga Não posso ver uma festa que eu vou entrando Não posso ver um litro que eu já vou secando Não posso ver uma boca que eu já tô beijando E já são mais de trinta anos nesse ramo Chegou fim de semana, eu entro com meu carro Ligato meu reboco, selo meu cavalo É sexta-feira e a bagaceira já começou É onde que eu bebo eu faço amor São três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, paquejado e rapariga Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Olha, porró, paquejado e rapariga São três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, paquejado e rapariga Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Olha, porró, paquejado e rapariga Papão Constrições, seu nome dele? Ave Anei do Vale, Nelma Multimarcas, Wilson Negrão, 5 Proleções Prefeito Fábio Gentil, Velho Massim de Caxias, Moranhão, Palapitinho Fernanda Assunção, nome dele, Paredão Pagelo, Pala de Prata Paredão Belinda do Amor Paredão Metal, Arte, é bem porroserim Hoje tem barra no sítio do pai Chama as amigas, vai ser bom demais E traz os paredões que é pra fazer o show Chama a mulher, a da barra começou Se as novinhas querem se brigar Vem pra minha mesa que eu vou te ensinar Levanta o lito e começa a girar Bebendo de virose até se brigar Bora bebê assim Depois de bebê, pina raba e desce com o melino Depois de bebê, pina raba e desce com o melino Depois de bebê, pina raba e desce com o melino Se as novinhas querem se brigar Se as amigas querem se brigar Vem pra minha mesa que eu vou te ensinar Levanta o lito e começa a girar Levanta o lito e começa a girar Bebendo de virose até se brigar Depois de bebê, pina raba e desce com o melino Depois de bebê, pina raba e desce com o melino Depois de bebê, pina raba e desce com o melino Primeiramente guarde suas amas Já me machucam tanto suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E com um beijo eu tô troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como duas facas se riscasse Procurando um corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Tcham! 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 Procurando um toque São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E com um beijo eu dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como duas vagas se arriscassem Procurando um toque São dois corações Quem é o mais forte Chama, chama É brincou, Roserinha Vai com design Isaac Lima CT Estúdio Para meu parceiro Javalei Cheneira Tô musical Para meu parceiro Nenha Sendo amiga De pé pacuia Faredão, metal e arte Faredão do maninho Chama É brincou, Roserinha Que nome é estudante Para meu parceiro Nenha Cera E pé pacuia Para de Alvaro e Cheneira Mas infelizmente acontece Cega a vida e esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa amor Eu vou te dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era Não era Não era Não era Não era amor E se acabou Não era amor Não era Nunca foi amor É lá que infelizmente acontece Cega a vida e esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa amor Eu vou te dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor E se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era Não era Não era Não era Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Barfinaria, bom ó Titi, tamo junto S. Cacessórios G.M. Mocofessas Pedro Cervera Transporte Altenete Caldinho N.B. Produções Nonap Casseca em China Barfinaria do Vale Telma Multimarcas Wilson Degrau Cinco pontos Só Já faz tempo Eu tô nessa Esperando o seu namorado Dá um brecha Pra quem que apagou As contas dele Quando você Ultimamente tá só postando O prazer tem preto Ainda desse jeito Não merece o vacilão Se ele te deu fora Eu vou te dar o meu colchão Casou certinho Vou ser carente Eu gosto pra dar carinho Larga dessa bad Eu sou a vingança Que teu vez merece Meu beijo é dois e um Pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se divertir Larga dessa bad Eu sou a vingança Que teu vez merece Meu beijo é dois e um Pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se divertir Já faz tempo Eu tô nessa Esperando o seu namorado Dá um brecha Pra quem que apagou As contas dele Quando você Ultimamente tá só postando Fazer tem preto Ainda desse jeito Não merece o vacilão Se ele te deu fora Eu vou te dar o meu colchão Casou certinho Vou ser carente Eu gosto pra dar carinho Larga dessa bad Eu sou a vingança Que teu vez merece Meu beijo é dois e um Pode fazer o teste Faz ele sofrer Quando você se divertir Larga dessa bad Eu sou a vingança Que teu vez merece Meu beijo é dois e um Pode fazer o teste Faz ele sofrer Enquanto você se divertir Mas me daria bom apetite SK Assessórios Gênio e motopeça Agora meu parceiro Pedro Cervé Transporte Alta Elétrica Novinho N.T. Produções Meu parceiro do Mato Filho N.T. Cristina O nome dela Viarendo Vale Tema Multimarcas Nilson Tec Dá os cinco condições Vem com o Roseri Mas tudo é sair Ticos Telecom Cê vem a ver Dos monar filha O nome O que é que diz Glória Linham Se liga aí parceiro Nessa bruninha Tá toda se achando Se requebrando todinha Ela vem toda parceira Pra ganhar teu coração Mas no outro dia Pede a senha do cartão Se liga aí parceiro Nessa bruninha Tá toda se achando Se requebrando todinha Ela vem toda parceira Pra ganhar teu coração E no outro dia Pede a senha do cartão Ela diz que ama Mas não ama não Cuidado com a mulher Que é pior do que ladrão O golpe tá aí Cai quem quer Cuidado com a lábia Quem tem essa mulher O golpe tá aí Cai quem quer Cuidado com a lábia Quem tem essa mulher O golpe da bruninha Tu não pode cair Se você cair Vai se lascar todinha O golpe da bruninha Tu não pode cair E se você cair Vai se lascar todinha S.K. Acessórios Ele motofessa Pedro serve a transporte Ao telê do Caldinho Vamos junto N.T. Produções Lá do Pinho Se liga aí parceiro Nessa bruninha Tá toda se achando Se requebrando todinha Ela vem toda parceira Pra ganhar teu coração E no outro dia Pede a senha do cartão Se liga aí parceiro Nessa cachorrinha Tá toda se achando Se requebrando todinha Ela vem toda parceira Pra ganhar teu coração E no outro dia Pede a senha do cartão Ela diz que ama Mas não ama não Cuidado com a mulher Que é pior do que ladrão O golpe tá aí Cai quem quer Cuidado com a lábia Que tem essa mulher O golpe tá aí Cai quem quer Cuidado com a lábia Que tem essa mulher O golpe da bruninha Tu não pode cair E se você cair Vai se lodim todinha O golpe da bruninha Tu não pode cair E se você cair Vai se lascar todinha Engenheiro do planeamento O homem da senha Equipador da ponte de som A fórmula dos paradões Paredão Raimundo Mesquita Carrefinha R10 Conduva Gris Carrefinha LL Adelson CD Zona do homem Foi um sonho de verão E numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sobre a luz da estrela Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada cor do sol E a saudade se veia Teu coração Te amo E não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Chama no meu bem Por Ronserim Relembrando O sucesso Me nomeia Estudas Aireticos Telecom Bebê Aventos Donato Filho É bem por Ronserim E Bexte Bolinho Alinhamento Superestradu Chama mais uma Vai Bora mais uma CT em Túdio E Flex Glorinho Alinhamento Davi Caminhão Prêmio Demortos E ela dormindo Tendo calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Vai até algum tempo atrás Vai lá ver sem te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor E naquele amor Na tua bandeira Olha perdido no tempo A noite inteira E naquele amor A tua bandeira Perdido no tempo A noite inteira Eu disse naquele amor A sua bandeira Olha perdido no tempo Pra noite inteira Eu disse naquele amor A sua bandeira Perdido no tempo Pra noite inteira 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 Na minha rua mora um sujeito bacana Era casado com Dona Maria Joana Ficou viúvi, tá perdendo os cabelos É um velho sapeca, portador de muita fama Ele é querido pelas mocinhas da rua Você simpática e muito trabalhador Ficou pegando na cabeça do careca Alisando com o jeitinho e segurando com o amor Mas dela dá um beijinho é na cabeça do careca E dá uma alisadinha na cabeça do careca Senta aí e segura na cabeça do careca E tão dando um tapinha na cabeça do careca A brincadeira já tá ficando tão séria Que já tamo até sentando na cabeça do careca A brincadeira já tá ficando tão séria E tão até sentando na cabeça do careca E senta, e senta na cabeça do careca Na minha rua tem um sujeito bacana Era casado com Dona Maria Joana Ficou viúvi, tá perdendo os cabelos Hoje é um velho sapeca, portador de muita fama Ele é querido pelas mocinhas da rua Por ser simpático e muito trabalhador Ficou pegando na cabeça do seu jeca Alisando com o jeitinho e segurando com o amor Mas dela dá um beijinho na cabeça do careca E dá uma alisadinha na cabeça do careca Já tão abraçando a cabeça do careca E tão dando um tapinha na cabeça do careca A brincadeira já tá ficando tão séria Quanto mais novinha senta, mais a tiça A perereca senta, senta na cabeça do careca Quanto mais novinha senta, a tiça Eu falei que senta, senta na cabeça do careca Quanto mais novinha senta, mais adiça a perereca Senta, senta na cabeça do careca Quanto mais novinha senta, adiça a perereca Para meu parceiro, eu não nato Ele tem produção, eu não tô homem A sacrechei no nome dela, bola vinha do vale Falei, dão Pacheiro, bala de prato Falei, dão velho, meu amor É o Multimarca Prefeito Fábio, gente, Caxeiro, Maranhão Fora a perna da Assunção